Amigo Eu vou você ter chegado Eu tinha que lhe falar Um gaúcho apaixonado Precisa desabafar Chiroca fugiu de casa Com meu amigo João Bem diz que mulher tem asa Na ponta do coração Bem diz que mulher tem asa Na ponta do coração Amigo, porém a perna Puxe o banco, vá sentando Descanse a paia na orelha E o crioulo vá picando Enquanto a chaleira xia O amargo vocevando Enquanto a chaleira xia O amargo vocevando Foi bom você ter chegado Eu tinha que lhe falar Um gaúcho apaixonado Precisa desabafar Chiroca fugiu de casa Com meu amigo João Bem diz que mulher tem asas Na ponta do coração Bem diz que mulher tem asas Na ponta do coração Bem diz que mulher tem asas Na ponta do coração Dores, além do Lupe, que outros compositores fizeram parte da tua trajetória e te influenciaram? Olha, Cartola Veio Cartola Veio o ex-marido da Dalva Erivelto Martins Também Eu acho que o Arim Barroso Sempre presente nos meus espetáculos E por aí Os mais recentes Não, não, não lembro Eu não dei Não dei muita influência Embora sejam ótimos compositores Mas eu sempre mantive O que o pessoal me conheceu E me consagrou No Piscínio Rodrigues E foram dois discos, né? É, dois discos, graças a Deus Dois discos gravados Dois discos gravados O primeiro Foi Utopia Utopia De Flávio Soares E Paulo Rogério Que transformou-se depois Num CD Também tem outra saída Com o CD, não é? E o último CD que foi Dona Divergência Que foi Comprado pela RBS Foi comprado A RBS comprou Comprou os direitos todos Olha Lupicínio Rodrigues Presente aqui Neste programa A gente vai escutar aqui música Agora você Tem histórias assim Que você lembra curiosas Do Lupicínio Rodrigues Que você acompanhou e conheceu? Com ormãs Com muita certeza O Lupicínio era uma pessoa calma E ele falava uma vez só No que ele queria No que ele desejava E eu procurava sempre seguir Não é? Ele dizia Olha, neste show Eu quero isto Eu quero aquilo Eu quero... E uma vez Nós fomos com Pinguinho e Walter Broda Nós fomos fazer um show Nós fomos acharqueadas E o Pinguinho saiu fora Do ritmo Como sempre Acostumava ir E o Lupicínio não gostou Não gostou E ficou bravo E no final Ele se reuniu Com o pessoal E disse Eu não gostei As minhas ordens Devo ser cumprida Foi só quando eu vi O Lupicínio Como se diz Subir nas tamancas Foi só Foi só Matias E vocês que também Ao longo desse ano Do centenário Do Lupicínio Rodrigues Também estão com vários projetos Inclusive um musical Que trata Da vida do Lupe Eu acho que Vocês surpreenderam Com muitas das coisas Que fazem parte Da trajetória dele Como eu estava Falando com a Lourdes No musical Ela está também Ela está lá dentro Até personagem da Lourdes Enfim O Lupicínio É um marco Assim Na composição Nessa onda Da seresta Do samba canção Aqui no Rio Grande do Sul O nosso compositor Mor E A gente estava devendo Há muito tempo Um espetáculo Que mostrasse Um pouco mais Dessas histórias Que a Lourdes Está contando aqui Para nós E com certeza Isso está dentro Do musical Essa vida O dia a dia Do Lupicínio É uma coisa Que está Contemplada No musical Fora a parte musical Que nem se fala As músicas dele Contam histórias Então cada música Tem uma história E a gente tem a oportunidade De conhecer muitas histórias Através do livro Foi Assim Que é um compilamento Das crônicas Dele para o jornal Então a gente Buscou muitas Essas informações De qual era A história das músicas E são muito ricas As histórias São novelas Vamos agora De Nervos de Aço Vamos lá Você sabe o que é ter o amor Meu Senhor Ter loucuras Por uma mulher E depois de encontrar Este amor Meu Senhor Nos braços De um tipo qualquer Você sabe o que é ter o amor Meu Senhor E por ele quase morrer E depois de encontrar Em um braço Que nenhum pedaço Do meu pode ser Há pessoas Há pessoas Com nervos de aço Sem sangue nas veias E sem coração Mas não sei Se passando o que eu faço Talvez não lhes venha Qualquer reação Eu não sei Se o que eu trago no peito É ciúmes, despeito, amizade Ou horror Eu só sinto E que quando eu a vejo Me dá um desejo De morte Ou de dor Eu só sinto Há pessoas Com nervos de aço Sem sangue nas veias E sem coração Mas não sei Se passando o que eu faço Talvez não lhes venha Qualquer reação Eu não sei Se o que eu trago no peito É ciúmes, despeito Amizade, horror Eu só sinto Que quando eu a vejo Me dá um desejo De morte De morte Ou de dor É, tudo que é bom Durapoco Samuca Matias Luz Obrigadão Pela participação De vocês aqui E o prazer foi nosso Foi nosso Tenho certeza Que legal Do trio Com a Estação Cultura De hoje Fica por aqui A gente se despede É claro Com mais uma canção De Lupicine Rodrigues Na voz De Lourdes Rodrigues E super bem acompanhada Por Matias Pinto E Samuca Do Acordeão Agora a gente vai escutar Então Ela disse-me assim Vamos lá Ela disse-me assim Tenha pena de mim Vai embora Vai, me brincho de cá Ele pode chegar Está na hora E eu não tinha Motivos nenhum Para me recusar Mas aos beijos Caí em seus braços E pedi pra ficar Sabe o que se passou Ele nos encontrou E agora Ela sofre Somente Porque Foi fazer O que eu quis E o remorso Está me torturando Por ter feito A loucura Que eu fiz Por um simples prazer Fui fazer Meu amor Infeliz Música Música Amém. 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 Amém.